Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Corinthians e começou assustando. André tentou finalizar de fora da área e a bola passou muito perto. Resposta corintiana, Mantuan colocou na área e Gustavo Mosquito apareceu sozinho na segunda trave. João Carlos fez um milagre. E se tem uma lei que funciona no Brasil, é a lei do ex. O Endel, ex-Corinthians, matou a bola no peito e sem deixar ela cair, mandou um balaço no cantinho. Não deu para o goleiro Cássio. Na segunda etapa, Roger Guedes cobrou falta e a bola passou por cima do travessão. E não aconteceu mais nada. Cuiabá 1, Corinthians 0.